Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao 2º Congresso Nacional de Ciências Médicas e da Saúde Online, o 2º Conacines, que este ano vai acontecer de 12 a 14 de dezembro de 2022. Eu sou o professor Mestre Juniel, sou Soares da Silva, coordenador geral do evento e sou licenciado em Ciências Biológicas, com especialização em Saúde Pública, mestre e doutorando em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva, onde tenho trabalhado com substâncias derivadas de plantas, com foco no controle vetorial de mosquitos vetores, especialmente o edifício. Então, quero aqui dar boas-vindas a todos os participantes que depositaram no Congresso, no Conacines 2022, a expectativa de participar deste evento. Quero agradecer de modo especial aos nossos colaboradores, que são os palestrantes que vão abrilhantar este evento durante estes três dias de atividades. Também quero agradecer de modo especial aos nossos avaliadores, que sem eles não poderíamos também desenvolver uma parte importante, que é a apreciação dos trabalhos submetidos ao evento e aos autores por enviarem seus trabalhos, assim como também a comissão organizadora deste evento que está fazendo, ele aconteceu. Então, lembrando que o evento ainda conta com inscrições abertas, tá? Você sabe daquele colega que tem interesse em participar do evento ou que possa vir a se interessar pelo evento? Então, basta enviar o endereço www.webem3.com.br barra conacines 2022 ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai direto para o site, tá? E aí, assim, ele pode se inscrever, participar das atividades e ganhar certificado de 30 horas. Desde já, eu quero informar que as atividades do evento, né? As palestras, elas vão acontecer durante o evento, mas elas também ficarão disponíveis na plataforma, no site do evento, para que as pessoas que muitas, pessoas que muitas vezes não podem assistir no momento em que elas acontecem, possam assisti-las posteriormente, né? Ou mesmo aquelas pessoas que desejam revisar essas palestras e possam fazer isso. Então, vamos lá. Bom, o Conacines, ele começou a ser realizado ano passado, em 2021. Aconteceu de 24 a 27 de novembro, este ano. A gente está realizando ele de 12 a 14 de dezembro, tá? Ele é organizado pela Biodesdital Cursos, que é uma microempresa organizadora de eventos acadêmicos e também tem o apoio científico da Weissen Editora, que é uma editora especializada em publicação de e-books acadêmicos e da revista científica Journal of Education Science and Health, a GESH, ou revista de educação, ciência e saúde. É uma revista multidisciplinar que publica trabalhos nas áreas de ciências biológicas, ciências médicas, ciências da saúde, ensino, ciências agrárias, dentre outras, e recebe submissões e realiza suas publicações em fluxo contínuo, ou seja, a qualquer momento, né? Então, esse evento tem como objetivo reunir acadêmicos, docentes e pesquisadores de diferentes áreas da saúde para discutir temas importantes relacionados à saúde e seu papel no desenvolvimento da sociedade. Isso considerando que a saúde da população, a saúde das pessoas é fundamental para que ela tenha uma boa qualidade de vida, consequentemente possa desenvolver suas atividades com mais êxito, tá? E aí, agora a gente vai falar da programação, né? Do evento, desses três dias que vão e se iniciam, né? De atividades. Então, agora, às 18 horas, né? Começando o evento, com a abertura, nesse primeiro dia, no dia 12 de novembro, às 18 horas, às 18 horas e 30 minutos, nós teremos a nossa primeira palestra, intitulada Programas de Governo e Políticas de Saúde, com a doutora Aline Rocha Rodrigues, que é nutricionista e mestra em Desenvolvimento Territorial Sustentável. Ela é professora, atualmente é doutoranda também, e é professora da UDESC e da UNICEP. Ainda no primeiro dia, nós teremos, às 19h15, a palestra intitulada Desenvolvimento Pessoal na Graduação, Desafios e Possibilidades, com o João Bosco Corrêa de Corrêa, que é acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas do Pará, da Universidade Federal do Pará, e às 20h15, nós teremos a palestra Pesquisa Básica e Pré-Clínica da Doença de Parkinson, da Fisiopatologia à Intervenção, com a mestra Ana Paula Schuprowski, que é fonoaudióloga e bióloga e mestra em Ciências Biomédicas, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Só para informar, para que vocês fiquem cientes, essa palestra está substituindo a palestra Doença de Parkinson, que iria acontecer, mas que, infelizmente, a nossa convidada teve problemas pessoais e não conseguiu realizar a palestra. E nós priorizamos a saúde das pessoas, então, infelizmente, ela não conseguiu enviar e a gente está fazendo a substituição por essa palestra, que tem um tema bem interessante e que, inclusive, também ocorreu no CONACIMES do ano passado, no primeiro CONACIMES. No segundo dia, à tarde, ou seja, amanhã à tarde, nós teremos as apresentações de trabalhos na modalidade de comunicação oral, começando às 14h30 até às 17h30. E vai acontecer pelo Google Meet, onde estarão participando os autores, além disso, terão também dois avaliadores para apreciação dos trabalhos. Esse é um momento bastante rico, bastante interessante e que vale muito a pena participar, principalmente aqueles autores iniciantes ou que pretendem iniciar a parte de escrita de trabalhos acadêmicos. Às 18h30, nós teremos a primeira palestra de amanhã, do segundo dia, que tem como tema IMUNO-Hematologia – O Universo dos Anticorpos e Antígenos Sanguíneos, com a mestra Ana Cláudia Rabele Silva, que é bióloga e mestra em ciências, e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ainda no segundo dia, nós teremos às 19h15 da palestra intitulada Mosquito, Vetores de Doenças – Quais seus impactos na saúde pública? Comigo, né, Juniel Sussuários da Silva, que sou professor de Biologia e doutorando em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva. E, às 20h15, nós teremos a palestra que tem como tema o potencial de dependência de medicamentos psicotrópicos, com o doutor Ricardo Ferreira Nunes, que é farmacêutico e doutor em ciências farmacêuticas e, atualmente, é professor do Instituto de Educação Superior de Brasília. No terceiro e último dia, ou seja, no dia 13 de dezembro, nós teremos às 18h30 a palestra intitulada Tecnologia e Inovação na Saúde – Como aplicarmos o conhecimento da medicina espacial na prática clínica? Com a doutora Michele dos Santos Gomes da Rosa, que é fisioterapeuta e doutora em medicina e professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em Portugal. E, às 19h15, nós teremos a palestra Butterline, Dementificando para Entender a Desordem, com a mestra Erinette da Silva Leite, psicóloga e mestra em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. E encerraremos as palestras, às 20h15, com a palestra intitulada Assistência na Atenção Básica em Período Pandêmico – Desafios e Possibilidades, com a mestra Vivianais de Araújo Santos, que é fisioterapeuta, mestra em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E, às 20h15, às 21h, perdão, nós teremos o encerramento do evento, né? Então, para que vocês possam entender, as palestras, elas iniciam nos três dias, às 18h30, e, às 20h, tem um intervalo de 15 minutos e, retornando às 20h15, para fechar a programação sempre por volta das 21h, tá? E, aqui, eu vou trazer algumas informações importantes que vocês precisam se atentar. Então, primeiro, vocês devem se perguntar, tá, mas e por onde eu vou acompanhar, eu vou assistir às atividades? As comunicações orais, elas vão ocorrer pelo Google Meet, tá? Em sala do Google Meet, que vai ser disponibilizada no site do evento. E as palestras vão acontecer pela plataforma EVEN3, tá? Elas também estão disponibilizadas no canal do YouTube da Biodé Digital Cursos, tá? Mas, para você, participante, o correto é acompanhar pela plataforma. E aí, como será a frequência? Bom, para as atividades que vão acontecer pelo Google Meet, no caso, as apresentações orais, que vai acontecer no segundo dia de evento, a frequência vai ser disponibilizada na sala durante a sessão, tá? No caso das atividades que vão acontecer pela própria EVEN3, a frequência será registrada por meio do credenciamento na atividade, que é na abazinha ao lado, do lado direito da tela de transmissão. E aí, devo participar das apresentações na modalidade de comunicação oral? É fundamental que vocês participem, principalmente os autores de trabalhos, tá? Porque esse é um momento bastante rico, né? É uma atividade como todas as outras do evento. E é um momento muito rico e com bastante troca de experiências. Então, vocês vão aprender bastante com esse momento. E eu recomendo que todos os autores estejam presentes. E principalmente aqueles que estão ainda iniciando a sua carreira de escritores de trabalhos acadêmicos. E como será a admissão dos e-posts? Bom, os e-posts, eles vão... A gente recebe dois formatos, um vídeo e um formato em PDF. Um mini vídeo de até cinco minutos e um formato em PDF. Eles vão ser disponibilizados em uma sala, que é uma pasta do Drive. E o link vai ser disponibilizado também no site do evento. Na plataforma, no local onde você pode acessar. E eles ficaram disponíveis a partir das 18 horas de hoje, dia 12 de novembro, até as 23 horas do dia 14 de novembro. Ou seja, do último dia de evento. E aí, dentro da pasta, haverá também um formulário para que vocês possam assinar, né? Após apreciar os trabalhos, informando que você esteve apreciando os trabalhos e votando também naqueles que você considerar os melhores. E aí, vem o questionamento. E os trabalhos vencedores da menção honrosa? Quando serão divulgados? Então, nós costumamos premiar, né? Nós costumamos dar a menção honrosa para três trabalhos apresentados na modalidade de comunicação oral e três trabalhos na modalidade de reposto, tá? E nesse evento não vai ser diferente. Nós vamos dar a menção honrosa para três trabalhos apresentados em cada modalidade. No entanto, nós costumávamos, nós costumamos, nós estávamos divulgando esse resultado no último dia de evento. Só que isso requer bastante, dá bastante trabalho para poder analisar todos os trabalhos a tempo, né? E essa análise, ela precisa ser um pouco mais cuidadosa, um pouco mais tranquila. Então, a gente decidiu, a gente decidiu, e neste evento a gente vai divulgar um dia depois, né? Por e-mail, e também publicaremos no site do evento e no Instagram da Biodéia Digital Cursos, os trabalhos vencedores da menção honrosa, tanto na modalidade de comunicação oral como em e-poster, tá? Então, o resultado dos trabalhos vencedores será julgado no dia 15 de novembro. Dia 15 de dezembro, perdão. E como acessar as atividades na Event 3? Então, para você acompanhar, primeiro você precisa logar na plataforma, no site do evento. Esse é o endereço, www.evim3.com.br barra conacine 2022, ou através do QR Code você acessa o site. Depois que você logar, você clica na opção transmissão online, né? E aí, em seguida, vai aparecer esse botão, você vai clicar nele, tá? E escolhe o dia. Então, dia 1º, dia 1º, dia 2º, dia 3º, você vai selecionar o dia e clicar em acessar. Aqui a gente tem uma demonstração de um outro evento que a gente realiza, né? Mas que você pode, você vai, quando você logar na plataforma, que você ir para a área de transmissão, vai estar lá as atividades do Conacines. Então, depois que você clica para acessar a palestra, vai abrir a tela, com a parte onde vai passando, vai sendo exibido o vídeo. E aqui na lateral, a gente tem a parte de credenciamento, comentários, perguntas, enquetes. E também tem a programação. Caso você deseje ver a programação completa, você pode clicar no botão Programação. E logo aqui abaixo, lá ao lado também, na parte sobre, você vai poder ver a próxima atividade que vem depois daquela que você vai estar acompanhando, tá? E aí, ainda assim, tem alguma dúvida, pessoal? Se tiver, revisem esse material, tá? Essas orientações, elas também foram enviadas por e-mail e também será disponibilizado no site do evento, né? Para que vocês possam acessar e ter as informações, para que não fiquem perdidos, sem saber como acompanhar a programação do evento. Então, eu espero que vocês aproveitem o evento, já peguem papel, caneta, a sua água e se prepara, né? Para anotar os pontos importantes de cada palestra, tá? E aproveitar o máximo possível, tá? Lembrando ainda, né? Que o evento está com inscrições abertas, que você pode enviar o link para os seus colegas se inscreverem e participar do evento, ganhando certificados de 30 horas. Além de conhecer, né, palestras sobre diversos temas, de palestrantes que têm bastante conhecimento na área. Então, mais uma vez, agradeço a todos e desejo a todos um excelente evento. Preparados, preparadas e preparades? Eu espero que sim, porque eu estou ansioso, né? Para que a gente possa acompanhar esse evento que foi feito especialmente para vocês. Então, muitíssimo obrigado, agradeço a todos. Esses são os meus e-mails de contato, e-mail pessoal e e-mail da Bioda Digital Cursos e fico disponível caso alguém deseja entrar em contato conosco, tá? Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado.